Você quer saber por que o Nova Blast é o queridinho entre os corredores, desenvolvido para o corredor exigente que busca uma corrida suave, leve e responsiva. O Nova Blast garante a performance tanto para dias de passadas leves quanto para acelerar o ritmo com velocidade, seu cabedal, parte superior do calçado, é em jacquard-me que envolve o pé como uma segunda pele garantindo respirabilidade, leveza e encaixe perfeito. No contraforte, a peça em TP o confere mais suporte e equilíbrio durante as passadas, sua entressola possui a maciez e responsividade Fleet Full Blast aliado à tecnologia Guidance Line para um direcionamento natural do pé durante as passadas. De pisada neutra, apresenta solado com detalhes emborrachados para aderência e durabilidade em áreas de alto desgaste, um tênis de corrida versátil que respeita seu ritmo e espera ser seu, Guidance Line, suco flexível que se estende desde o calcanhar até a ponta do dedão e trabalha juntamente ao movimento dos pés, tornando o ciclo da pisada mais confortável e bem distribuído. O valor desse tênis pode variar entre R$ 899,99 a R$ 999,99.